Prestigiando esse grande evento aqui, direcionado à educação, principalmente aos alunos da Rede Municipal de Ensino, nós estamos aqui com o Paulo Vazquez e aqui o nosso amigo Tonhão do Rancho. Aliás, o Paulo veio presenciar o trabalho da sua esposa e acompanhar as apresentações aqui, né Paulo? É, hoje estamos aqui nesse dia maravilhoso aqui, junto com as crianças aqui, participando junto aqui com o nosso amigo Tonhão, que também tem participação grande aqui junto a esse projeto aqui, que é um projeto bonito, que é a União Faz a Vida. E aqui está a minha esposa aqui, que é a professora, a professora Fabiana. E aqui nós vamos passar a palavra para o nosso amigo Tonhão, que está junto com nós aí, faz tempo. Esse é o nosso amigo Paulo, hein gente? Grande Paulo. Tonhão, o cavalo sendo lembrado nesse momento importante aqui. Dovaldo, para nós é um prazer muito grande, o Paulo me convidou para participar desse projeto. Todos os anos a gente faz parte desse projeto da União Faz a Vida, que é um sucesso no município de Juína. E o projeto Rancho Três Irmãos Cavalos Transformando Vida é isso. É interar, trazer interação social, trazer trabalho para as crianças, para os pais, para as mães, para os professores. E participando mais um ano, Dovaldo. Gostou das apresentações aí? Ô, Dovaldo, a apresentação está 100%, está uma maravilha aqui, junto com essa criançada feliz aí, para relembrar o nosso tempo. E agradecer a vocês aí da imprensa, que você está colaborando aí com a comunidade aí. E não deixar de agradecer todos os professores, que sem eles não seria nada nesse mundo. Verdade, hein? Tonhão, o cavalo tem vários benefícios. E a gente vê as crianças aprendendo mais sobre eles, é uma alegria, né? A gente tem um prazer, Dovaldo, inclusive, estamos cadastrando a nossa associação, esse ano, um projeto na educação estadual. Que é onde vai trabalhar com crianças em distúrbio de aprendizagem, pessoas com depressão, crianças com autismo, mas da rede estadual. Um projeto da mulher do governador, da Virgínia Mendes, entendeu? Estamos, esse ano que vem, se Deus quiser, vamos implantar em Juína também. Não só a ecoterapia, também o cavalo transformando vida dentro das escolas. Vai ser um sucesso. E aí, meus amigos, Tonhão do Rancho, Paulo Vasque, hein? Vamos dar um tchau ali, Paulo. Pessoal que está em casa ali nos assistindo, acompanhando aqui as apresentações aqui.